Aquela ansiedade toma conta, né, porque se fica vendo, fica doido pra voltar a jogar, doido pra voltar a treinar. Meu joelho tá estranho, chamei até o José pra ser terapeuta, porque ainda tô sentindo que ele tá fora do lugar, sei lá. Tô sem confiança, parece que na hora de pisar tá estranho. Mas assim, já corri, já fiz exercício e eu sinto que dá pra tentar, sem forçar muito, claro. E essa semana eu vou tá fora do jogo de novo, né. Porque dia 17 agora eu viagem pra um evento que vai ter lá na Arábia Saudita. Mas, de qualquer jeito, eu não queria ficar tanto tempo fora dos treinos pra não perder esse ritmo. Então, vamos que vamos, vamos ver o que o Mr. tem pra falar, o que o fisioterapeuta tem pra falar. E dependendo do resultado, se tudo der certo, na próxima semana, se o CNS, tamo de volta, né. Não posso entrar em campo também pra atrapalhar, né. Fala, matador. O que que tá, pai? O Coringa tá evoluindo absurdamente. Hoje a gente vai iniciar um trabalho no campo. A gente vai trabalhar a mobilidade, evoluir um pouquinho de carga e alguns testes de salto com o Coringa hoje. Pensei dele entrar nesse trabalho com bola, simples, básico. Depois ele fazer um específico lá pra ir correr corrida, mudar o esforço e tal. Beleza. Aqui é uma das coisas que eu acho que não ficou claro quando a gente tava... O nosso pivô vem e a gente movimenta com ele, olha só, fica dois contra um aqui atrás. Quando isso acontece, a gente dá a oportunidade de alguém vir filtrar e a gente demora muito pra achar. Quem dá o primeiro embate é o nosso homem de frente. Ele escolhe o lado que ele vai primeiro. O lado do ala que ele não estiver é o cara que sobe junto. Por que vocês acham que acontece esse gol? Quando a gente se aproxima dele, olha a distância. Ele tem espaço. O cara acertou uma puta bola, tá? Não chega a ser um erro gritante nosso, mas dava pra fazer melhor, sabe? Dava pra não ter tido nem essa chance. E a marcação com encaixe? Observa como cada um vai começando a encostar em um. Já tava lá o Poti. Beleza? Ele veio, o Raul já veio pra cá. Começou a encaixar. Começou a encaixar. Aí não sai. É a movimentação ofensiva que foi algo que irritou quem tava assistindo. Irritou nós mesmos. Primeiro. Povoando muito curto. Quando a gente fica muito próximo um do outro, a gente encurta nosso espaço de jogo. Já falei. A gente precisa de espaço pra jogar. Espaço? Contra-ataque. Olha a velocidade de recomposição. Mesmo quando a gente tá depois de atacar, ó. Pegando um contra-ataque. Olha como a gente se agrupa de novo pelo meio. Não sai. Isso aqui é o número de chances que os caras poderiam ter tido e que não tiveram por nossa movimentação. Por nosso esforço de voltar. Mérito todo de vocês. É o que eu falo pra vocês. Quando eu paro no um contra um com vocês, eu sou mais vocês. A gente vai pegar times com uma capacidade técnica maior do que esse último que a gente pegou. A gente não pode dar o bote no tipo, ou eu ganho a bola ou ele ganha de mim e sai na cara do 3 contra 2. Uma marcação um pouquinho mais passiva no sentido de forçar o erro, mas não dar o bote seco. Então vamos atrás desses degraus que faltam. É assim, Edu, é só o cansaço. Abre o lado esquerdo depois e volta de costas, como se você estivesse recompondo, tá bom? Sai do lado direito. Volta pro meio. É isso que você precisa agora, é recuperar seu físico pra estar de volta com o pessoal. Você acha que hoje vai dar pra treinar com os caras ainda? Tá, liberado. Um dia feliz. Depois de anos, fora dos gramados. É isso aí. Aí treina 5 minutos e fica mais 2 anos. Foi um lance bobo, eu tava muito aflito e já queria roubar a bola e, mano, coloquei o braço no companheiro e saí do lugar. Ainda vou fazer ressonância pra ver como que tá por dentro o ombro. E depois, vambora, vamos voltar, né, pro desafio de novo. Voltou, hein? Voltou, 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 hein? Qual que é a proposta do treino? É que vocês marquem sem dar o bote. Pra que vocês aprendam a fechar o espaço sem precisar dar o bote. Lá eles tão jogando mais tempo juntos, entre eles. Então é normal que eles tenham uma organização. Só que do último treino pra cá, eu vi uma evolução muito grande. Fiquem mais juntos, fechou? Sem dar bote, sem dar bote! Isso, isso, dificulta, dificulta! Olha o espaço, olha o espaço! Tá errado! Constrói de novo. Isso, isso, isso! Sem colete, isso! Tem que acompanhar, azul! Atenção, atenção aos espaços! Atenção aos espaços, azul! Tô sem equilíbrio, tô sem confiança. A dor, pelo menos, saiu já um pouco? Saiu. Vira fadiga, né? Uhum. A gente faz alguma coisa assim, já treme tudo. Vou te poupar um pouco, é pra quarta a gente faz mais. Isso, fechou. É aquele que tá vendo de você aqui, ó! Você tá vendo de você! Pega aí, ó! Olha o seu fã aí, ó! Caramba, louco! Caraca! É bonito, louco! Vai aí, louco! Vai aí, louco! Vai aí, o moleque é bonito, você tá louco! Caraca, pô! Aí, pode querer dar um salve no Vidalaud aí, parceiro. Mentira! Mentira! E aí, rapaziada! Se inscreve aí, deixa o like, rapaziada! Tamo junto! Como vocês sabem bem, a gente tá com o departamento médico lotado. Já vamos colocar pra jogo tanto o Luan quanto o Matheus, que a gente tá sem coringa, sem pio, sem batata. O que era um teste só de treino, a Cava vai ser botar na fogueira já, os dois também. Melhor ainda, além de ter que mostrar pro mísser, pro time, vai mostrar pra torcida aí que a avaliação aumenta mais ainda. É isso aí. Hoje eu vou explicar pra vocês já, desde o começo, como é que vai funcionar o treino. Vou dividir, ao invés de dois tempos de 25, como a gente teria, hoje vão ser dois tempos de 35. Direto! Vai ser as seguintes regras. O time que tomou o quarto gol vai jogar os próximos dois minutos sem um jogador da linha. Não vale tirar o mesmo jogador mais de uma vez. Não adianta tirar o Coringa porque ele tá cansado e depois tirar o Coringa de novo porque ele tá cansado. Voltava com essa estrada. Numa ala o Matheus, na outra ala o Luan e lá na frente o Coringa. O Felipinho vai ser o fixo aqui em cima do pivô dos caras. Quero você acompanhando o Coringa pra reproduzir isso do pivô dos caras. A gente ainda não tá num nível disso virar uma troca fluida. Então a gente ainda tá demorando uns um segundo, dois segundos pra fazer essa troca e aí que tá acontecendo os problemas. Encaixa logo no seu e todo mundo vai encaixando rápido. É isso, Coringa, é isso. Boa, boa, boa. Vitor, porra, velho. Já passei por base de vários times, já passei pelo Cruzeiro, América, já passei um pouco no 15 de Brascaba também. Tô tendo que me acostumar com pouco espaço. É um jogo mais rápido, mais dinâmico, mas aos poucos a gente vai acostumando e também no dia do jogo a quadra é maior. Expectativa lá em cima. Um grupo muito bom, sem dúvidas, vamos colher grandes frutos. Em 35 minutos a gente tomou 9 gols. Eu não sei se foi porque vocês em algum momento acreditaram que, calma aí, deu errado aqui, mas a gente vai buscar. Calma aí, deu errado de novo, mas a gente vai buscar. Não vai buscar. Um gol conta muito, rapaziada. A time ali que vai começar jogando provavelmente sábado. Os caras no treino tomaram 7x2 e no intervalo tá tomando um podcast ali, ó. Já tá tomando a prensada. Não pode entrar assim no jogo, não. Calma, pra construir a jogada. Tem que achar essa bola e não forçar essa bola. Vocês entendem a diferença disso? Troca os lados, por favor. Boa bola, Léo. Quem fala aqui é Matheus Rosa, tenho 24 anos. Eu já joguei profissionalmente em Goiás, joguei a segunda divisão de Goiás, a primeira divisão de Goiás, brasileirão de aspirantes, sub-23. Eu tô vendo que o trabalho tá sendo bem feito aqui, tem uma grande oportunidade do pessoal conhecer o meu futebol, de eu fazer parte da equipe da Laude. Então eu quis fazer parte desse grupo, hein. É friozinho na barriga do primeiro jogo, mas vamos fazer o nosso melhor. Melhorou um pouquinho, né, do primeiro pro segundo. Com vocês, o Léo no final do treino. Correu? Morreu, irmão? Morreu. Pô, o jogo terminou 11 a 9, rapaziada. 11 a 9 é gol, hein. Sem falar os perdidos. Eu acho que a gente perdeu mais gol do que fez. Um jogo e meio, né, a gente jogou. No sol, sem pausa, sem tempo, sem nada. O ritmo foi bom, foi intenso. Vamos colocar na cabeça que a eliminatória já começou. Porque é time daqui pra cima que a gente vai pegar na eliminatória. Vamos encarar esse jogo como eliminatória já. E vamos pegar e levar tudo. Pra não ficar faltando nada lá. E a gente não precisa correr atrás num segundo tempo. Sabadão é nóis, hein. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, rapaziada. E aí! Três a um. Três a um. Dentro. Vamos embora. Um, dois, dois, dois. Aí tem uns dois. Chegamos, rapaziada. O que é esse meu parceiro? Uma responsa, né? Marcelo, pode ir com a gente, pode ir com a gente Impressão, se começar a não sair Vai começar a ficar nervoso Você é mais bola que ele Vai sair A gente vai começar com uma marcação igual a gente fez no treino de quarta-feira Do que deu certo Não vai pressionar Vai só ficar perto Porque eles tem um fixo habilidoso e tal E se a gente encostar muito vai dar muita quadra Então só pressionar Vai aproximar um pouco Só aproximar É o seguinte, os caras não podem entrar no jogo antes que nós, certo? Começou o jogo, não vai roubar, trazer pra nós e pegar a nossa confiança E... 1, 2, 3, AD! Toitada, largada Gol, Laude, vamos pra cima Tentativa pela direita Chuta, perna direita Bate pra fora Primeira chegada da Laude, o Matheus de perna direita tentando um chute mascar Vem a Laude pela direita Motou, passe, bateu No rebate, bateu O... 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 Levantamento, bem demais, Vitor, para aparecer no meio do caminho. Levantamento, bom Raul, levantou, dá boca no contra, aparece Matheus, chega no meio do caminho. Chocou, bateu, bem demais no meio do caminho, Vitor. Vamos lá, de Matheus, é um bom gol, posto, Matheus! No meio do caminho, bate de pé na direita! Vem, moleque! Recompõe, Dudu, vamos, Dudu! Fecha, 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 fecha! Outros caras. Vamos, gente, vamos, Laude, vamos animar! Matheus armou o contorso, Matheus, ela vai para fora! Recompõe, recompõe, caralho! Boa, Sanef, vamos, Sanef! Eita! E a falta é nossa, vamos para cima, Laude! Boa, boa, Poti! Boa, Poti! É professora! Aí, amarelo! É, boa! Boa, Dudu! E é o contra-ataque, vamos no contra-ataque! Passe errado! Brilhante, rapaziada! Brilhante! Melhor primeiro tempo que a gente fez! Não pode perder a intensidade! Lembra do que a gente conversou nesses jogos? A gente que dá o ritmo, não eles! E a gente tá dando o ritmo no nosso jogo! É isso mesmo! Sem afobação, do jeitinho que vocês estão fazendo! Um cobrindo o espaço do outro! O pessoal que tá entrando agora não perde o ímpeto do jogo! Exato! O pessoal vai ter que descansar! Nesse ritmo não dá pra acompanhar o jogo todo! Então, mano, mantém esse ritmo! Todo mundo, por favor! Beleza? Vamos, vamos, vamos! Vem, vem, vem! É, relaxa no 3, relaxa no 3! Bora, rápido, rápido! Vamos! 1, 2, 3, a B! É Gá! Que ele bate, Léo! É Gá! É Gá! É Gá! É Gá! É Gá! É Gá! Merde, ela recupera! Vamos garoto, Marcelesa! Bate o Marcelesa! Bateu, bateu, bateu! Você perdeu, goleiro rebote! Vamos! Léo! Léo! Léo, último minuto, Léo! Bola pela direita, fecha o bate em cima deles! Fica a Bate! Fica a Bate! Eu sozinho! Vai, vai! Tira, tira! Boa, tá bom! Segundo tempo nosso. A gente vai voltar com o Filipinho, o Léo Ramos, o Léo Machado, o Luan de um lado, o Rosa do outro lado e o Matheus na frente. E depois a gente começa todo mundo a voltar de novo e a trocar de novo. Segundo tempo é a Laude, irmãozinho. Gol, Laude! Vamos vencer mais uma! Mancadão da Laude! O Rosa tentou ficar nele, bela bola! Vai, Luan! Vai, Luan! Matheus Pateu, pra fora! O time da Laude tentando se defender no setor de defesa. Vem pra cobrança, toque de primeira, armou o compasso, preso na bola, jogada ensaiada! Pra fora! Vai, Matheus! Vem pra volta! Opa, parado, marcado a flauta. Lá na esquerda, escapado a marcação, pode chutar, pé da direita, pra trás, Vini! Ligado! Continua, continua! É! O André protege esse colo, mas Gereza tá em cima dele, sempre ligado no lance. Fecha a porta, Vitor! Salva mais uma vez a Laude! Vamos, Vitão! Salva, Vitor! Eles também subiram a marcação dele. Lembra o que a gente faz quando ele sobra a marcação? Lá atrás? O espaço tá lá. Todo mundo junto, mas não tá pressionando. Traz, 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 traz. Mano, passa a piada. Beleza? Passa! 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 Toma na direita, pressão. Passa o passe de Felipe Niles! Passa! Passa! A vantagem tá com a gente. Sem falta. Tá com a gente. Eles vão se comprometer. tendo que roubar a bola, não precisa forçar a bola, continua, do mesmo jeito, sem fazer falta a boba, agora falta 5 minutos, então se precisar fazer uma bola que o cara passa num 2 contra 1, essa é a hora, cabe mais duas ainda. Sentiu ali o Raul, vendo mais uma vitória da Loja, está acabando a partida e a pressão para o Marceleza, 3 da 1 para nós, vários ameaços, se tem Marceleza, tem gol. Marceleza, Marceleza, não para, vamos, 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 Fê, 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 avisa o Léo, marca, pede para ele marcar, sai dali, sai dali. E aí 1, 2, 3, Nadei!